Olá, boa tarde meninas e meninas, hoje eu vou fazer um bolo simples, vou fazer um bolo de maçã, tenho maçãs do pequeno almoço para não se estragar, é uma maneira de aproveitar e isto é fácil de fazer, é tipo como se faz um bolo de cenoura, há aqueles bolos de cenouras para um chefe, só que isto é simples, mas depois eu vou decorar, vou fazer um recheio de creme de filha délfrica e ele já fica bem rico. Então aí tenho três maçãs, vocês usam o lupificador, se não, ralam a maçã, se não tiver isso, um copo e estou a fazer isto para uma receita grande, chave na grande, isto é mais ou menos 250 mil, quatro ovos, tudo o que é leite, deita-se aqui dentro, juntamente com o açúcar, duas chábenas de açúcar, há uma chábena de açúcar, uma chábena de açúcar, agora também está a ver, é uma e duas de açúcar, porque a maçã, eu retirei o açúcar, isto por direito é uma e meia, mas eu retirei porque a maçã já é doce, e acaba o bolo sendo muito doce, e eu vou fazer isto bem simples, mas quem queira, antes que me esqueça, pode usar canela, não há espaços neste bolo, no final, quando vocês juntarem a farinha, podem juntar as frutas, eu não vou usar, porque está para o aniversário, e há muita gente aqui que é alérgica a nós, e também há muita gente que não gosta do sabor da maçã, trabalhar aqui na Inglaterra, não é o mesmo que se trabalha em Portugal, temos que ver o que as pessoas gostam mais ou não, e agora vou alviar, e vocês veem como é que ficou, bem batede, como é que não tem o lúdico de cada hora, vocês fazem ralão a maçã e fazem com a batedeira, ou a mão, aqui eu vou juntar uma colher, de fermento, não preciso bem cheia, mais ou menos assim, de sopa, e duas chávenas, todas medidas para esta meda, todas elas a mesma coisa, e vamos xerrar, e vamos xerrar, e isto é fácil, não preciso bater claras em que está ela, fica um bolo, que se faz em 5 minutos, bem é fácil de fazer este bolo, um instante, é só descascar, se for para vocês, usarem este bolo, para comarem a fatia, uma visita que chegou a casa, agora pôs os berdo santos, depois do bolo está na forma, vocês cortam fatias fininhas, e colocam por soio, mas dê até um pedacinho de açúcar, e levam ao forno, vão sobrepondo aquela fatia, que pode ser que a cascinha, aquela vermelha, para ficar bonito, vão sobrepondo, que fica um bonito, e vai o nosso forno, boa para o forno, e eu fiz, e queria um bolo mais ou menos, se eu quiser, é verdade, já vou dizer mais uma daqui a vocês, que está a nossa dica, se eu quiser um bolo pequenininho, para menos gente, este bolo tem que dar para 10, aniversário muito crudo, mas dá à vontade, mas se eu quiser, se este bolo, um pacinho mais pequeno, e a deite menos uma maçã, e trabalho com a chave mais pequenininha, aquela chave na chave, que a gente custa umas horas, e deite-se menos um ovo, menos uma maçã, menos um pedacinho de fermento, e já está um bolo, a mesma receita, mas a versão mais pequenininha, vai para o forno a 180, mais ou menos 3 quartos de hora ou uma hora, para ver o venda, vamos, nem mais o nosso bolo, então a ver como é que ficou, a união, nem sequer vou deitear, calda, aqui tenho, a primeira base, vai ir para um bolo de aniversário, vou fazer uma nela, proteção, e agora com outro saco, eu vou encher, ah, aqui tenho, meio litro de chantilly, natas, batei, não é chantilly, oito batei para natas, e, deitei, 3 colheres de sopa, cheias, de pescove, crush, eu não sei se tem aí na madeira isto, é que aí na Inglaterra, encontrou-se este, cheias já por um entanto, mesmo no H&M, não é? BN, ah, no BNM, é, eu engano, H&M é loja de roupas, vocês que não leem, que o meu inglês é mesmo uma referenda, não há de ser nada, isto, foi que há uma verdadeira delícia de recheio, eu ia fazer com a, caixa filha da Elfia, mas acabei na fazenda, olha, é ao contrário, eles estão quase direitos, que eu, baralhei-me agora, mas eu vou verar a ela, que esta parte tem que ficar sempre para o fundo, que não é tão loja, só eis que ainda tem experiência, eu não faço estas anedotas, que eu fiz agora, porque o bolo pode não ficar, muito bom, é que eu vou mexer, vocês já viram, é que aí tem um lodo, ficou mais baixo, foi porque o anel, foi tudo com lodo, pronto, com o resto do crema, tenta-se estabilizá-lo, eu não a reparei, também, tive a que adiantar este veio dia, para quando a mana esquece, para filmar, ela estava-me a fazer o hotel, a ser muito mais pronto, acabei-me perdendo demais, e agora, vou a continuar a cobrir ele, mesmo com o saco, mesmo saco, vocês podem barrar com espátula, eu tenho bastante recheio hoje, vou carregá-lo, e isto não vou a gelatina, porque estas notas são boas, mas, quando vocês trabalham com um chantilly, e este, aquele recheio de pescofa, que aquele, há aquelas bolachinhas de pescofa, que aí, há bolachinhas que a gente usa no café, na madeira, se vocês nem querem, vocês podem fazer com manteiga, esta bolachinha, ralada, feia, que é uma delícia, tenham-lhe cuidado, não juntar açúcar, nestes recheios, porque isto já é doce, pronto, e eu vou continuar. E aí Vamos lá. Vamos lá. E agora vamos fazer o nosso dripe. É um dripe de caramelo. Não está um dripe. Eu não iria pôr ele mais leite. Entendeu? Mas achei por bom nem pôr, porque eu há vezes vou fazer novamente. Os carameles, os dripes de caramelo, muitas vezes escorrem muito. E acaba um projeto que anda muito assim. Só mais muita senha, ok? Prontos. Aqui está. Está um bolo simples. Aqui vou pôr os nossos parabólios. Só para sinalizar. E agora vou fazer uma risoeta. Como tenho um pedaço de caramelo, vou fazer uma risoeta e vou pôr uma bolachinha. Pescofe. Calma, já dei se vocês têm que dividir o bolo primeiro. Sempre dividindo o bolo, que é mais fácil. Agora amarrei. Dá a mesma dimensão, não fica muito espaço e vazeio, porque às vezes a gente ao fazer isso fica um espaço, pôs um espaço muito vazeio. Ok, agora vou levar só para fazer isto de hoje. E tenho esta bolachinha de piscolte, ok? E eu vou pôr. Já está uma canela para homens, creio, mas vocês sabem que a caça da cerveja é uma louca. Aqui tenho que pôr as letras todas. Já logo tenho o pacote ao contrário. Só para ele assim. Isto é para uma menina que vai fazer 17 anos. Já são nossos clientes há muito tempo. E a mãe. Para a gente fazer um bolo a ela, a gente vai fazer uma gracinha. Como ela veio fazer aqui a festanha. Prontos. E aqui estou. Boa noite. Onde está a nossa... Olha, não vejo, não faz mal. É que aí eu tenho umas florzinhas. Vocês sabem que às vezes hoje não vivem em é que aí. E acabam deixando flores. Artificiais. E eu então guardo elas todas. E só vou meter um arameinha. Já fez o arameinha. Só para dar um arzinho da graça. Não para... Para manhada. Porque isto nem sequer precisa de manhada. E já está o nosso bolo de aniversário pronto. Eu espero que vocês gostem da ideia. Isto é o bolo sem bolo. Isto não são bolo sofisticado nem nada. Mas queridos, isto é o bolo mais simples que a gente pode fazer. Para quem está iniciando. Vocês fazem este bolo assim simplesente. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.